Olha aí gente, eu fui picado, bem vindos aí, desculpa, ao canal Carlos G, eu só tô fazendo esse vídeo como um vídeo educativo, né gente, eu fui picado por esse bichinho aí, por esse santo aí, lá na minha obra que eu tô fazendo, minha casa, ela vai aparecer aí, né, gente, e eu vou tirar o mito, que eles falam que dói muito, gente, realmente não dói muito, como pessoa adulta assim, esse sou eu, esse aí é o comecinho da minha obra, né, eu fui picado nesse comecinho aí, nesse tijolo aí, na hora de pegar o tijolo, né, então assim, mas não dói muito, tá gente, quem fala que dói muito é porque realmente, sei lá, cada um tem sua dor, né, o organismo é diferente, mas não, não doeu tanto assim, não, simplesmente fui pro ponto de socorro tranquilo, eu fui normal, entendeu, eu vou mostrar agora ele pra vocês aqui, em particular o bichinho aqui, ó, tá vendo aí gente, ó, olha pra você que bicho perigoso, criança ele mata, né gente, então tem mais aqui, criança ele mata, tá vendo esse ferrão aqui, ó, mas eu com 50 anos, realmente não doeu tanto não, dá uma queimadinha por causa do veneno, mas não, não é aquelas grandes coisas que nem eu tinha medo, né, esse aqui é ele inteiro, aqui gente, ele tá morto já, né, eu peguei ele, ele tá no álcool, né, mas eu tirei, estiquei ele aqui pra tirar fora, pra que eu pudesse fazer esse vídeo, então gente, tem que se preocupar simplesmente com crianças, né, abaixo de 15 anos, que realmente pode ser mortal, né, mas assim, pra nós, assim, adultos, sinceramente, não doeu não, tá gente, eu sou muito sincero, tá, não vou mentir e falar que doeu, você desculpa, eu mostrei uma outra foto ali, mas tá vendo aí, ele não doeu, não doeu muito, na hora você sente uma picadinha, tipo uma formiga daquelas lava-pé, sabe gente, mas não dói tanto assim não, tá vendo o bicho aí, ó, ele é do escorpião amarelo, que é o mais venenoso, né, é o mais venenoso que tem no nosso país, e esse ferrão aqui é duro igual ferro, viu gente, e esses gombos também são duros, difícil de se quebrar, tá, então assim, é por isso que ele pica com tanta facilidade, porque é muito forte, quando ele, quando ele dá a picada dele, é muito forte, realmente, tá, aqui é, tá mais escuro um pouquinho, mas ele é um escorpião da raça amarela, tá, uma das mais perigosas, então tome cuidado com as suas crianças, crianças até 12 anos pode ser mortal, pessoas acima de 60 também pode ser mortal, dependendo do, se demorar o socorro, tá gente, mas é só mais um vídeo educativo aí, realmente tem que limpar as casas, quando for pegar tijolo, não coloque os dedos dentro, tá gente, se tiver muito, muito árduo, empurra antes com o pé, que foi esse meu erro, eu não empurrei com o pé, quando eu coloquei as minhas mãos dentro do tijolo, ele veio, só sentia picado, então se eu tivesse empurrado com o pé, ele tinha assustado, né, mas eu não aconselho de pegar por dentro, pega o tijolo por cima mesmo ali, gente, não precisa, não há necessidade de enfiar os dedos dentro, né, então gente, é mais educativo mesmo, tá, quem gostou dá o like aí, que isso aí é muita informação, tem gente que esquece que esse bicho existe ainda, né, e vive aí tranquilamente aí, sem pensar nos filhos aí, então tá aí, tá gente, é muito perigoso, escopião da raça amarela, ele bem picou, que nem eu falei, falei pra vocês na minha casa, tá, então é isso aí, tá gente, tá aí de novo aí, eu vou mostrar pra vocês aí novamente, pra vocês possam ver o vídeo de novo aí, tá vendo aí, gente, ó, tá aí o vídeo novamente, mostrando aí como que o bichinho é, então assim, tomando cuidado, e principalmente na areia lavada, tem escopião, porque ele gosta de lugares frios, fresco, e a gente não sabe de onde que tá vindo essa areia, se é de um lugar que tem infestação, aí ele vem junto, quando você tá lá mexendo lá, o bicho vem e te pica, tá, são cuidados mínimos, mas são cuidados necessários, tá gente, então esse aí é eu, feioso, tô ficando gorda aí, tá, a minha linda esposa cozinha muito bem, tá gente, aí minha casa aqui quando tava no começo, tá, por isso que eu não tô tendo muito tempo, mas o tempo que eu tô tendo, tirando a casa, eu tô me dedicando a todos vocês aí, os meus inscritos, tá gente, e tô fazendo isso aí, gente, com a Mega Sena, tá me ajudando muito lá, a quina que eu ganho todo mês, né, pelo menos uma vez, né, não é muita coisa não, mas é isso aí, então obrigado aí, eu vou deixar vocês com a foto do danado aí, tá gente, pra que vocês possam, tá aí, obrigado, uma ótima, um ótimo dia e até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, gente, eu peço a vocês que dê o like aí, aperte o sininho, pra que o YouTube veja que vocês gostou do meu vídeo e possa estar mandando aí o próximo diretamente pra vocês, você seja um dos primeiros a estar ciente que eu já publiquei um outro vídeo, obrigado, um ótimo dia e até o próximo vídeo.